Oi todo mundo, bom, o vídeo de hoje é um vídeo assim que... Bom, eu tô maquiada, então eu vou tentar não me emocionar, embora seja um pouco impossível. Eu recebi uma caixa da Coifer. Quando eu recebi as tintas, ela... eu recebi as tintas, aí eu fiz o vídeo, aí eles adoraram e tudo mais. Aí ela perguntou se eu queria testar algumas outras coisinhas, ela falou assim, tipo... Coisinhas. E aí eu vou até tirar do zoom pra mostrar o tamanho da caixa que chegou. Chegou isso aqui. Essa caixinha com algumas coisinhas, né? Coisa pouca. E eu acho que eu vou guardar essa caixa pro resto da minha vida como lembrança. Deixa eu voltar pro zoom. Assim, a propósito daquele relógio ali, foram eles também que mandaram. E... eu ainda não botei nem pilha, de tão emocionada que eu fiquei. Que eu recebi essa caixa antes de eu ir viajar. Então, eu não tive tempo de olhar muito o que que tinha, mas quando eu vi o tamanho da caixa... E... eu comecei a chorar, assim... Era aquele choro que, tipo, escorria uma ou duas lágrimas e a gente não conseguia falar. E era a minha mãe e o meu noivo, todos me ajudando a abrir a caixa. E eu... E fiquei assim. E quando eu vi a quantidade de coisas que eles me mandaram, eu fiquei, meu Deus. Essa empresa confia em mim. E eu... Nossa, não podia... Não tenho como agradecer ainda. Porque é incrível isso. E... Não por receber o produto e tudo mais, mas por saber que a pessoa gostou do teu trabalho, gostou do teu vídeo, do esforço que tu fez pra divulgar a marca deles. E eu fiquei muito feliz com isso. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Já vou começar com uma meia resenha. Vocês estão vendo o brilho desse cabelo? Olha isso. Olha... Olha isso. Vocês não estão entendendo. Eu tô usando uma linha deles que eu levei pra viagem e já lavei duas vezes o cabelo com ela. E, tipo, é muito amor. É essa de Argan, da Coifeia. Tem o shampoo e a máscara. Ó, é assim. Ó, eles são assim. E isso é muito cheiroso. E vem também o serum. E isso aqui... Isso aqui tem um perfume que vocês não têm ideia. Deixa eu colocar pra vocês. Vocês não têm ideia do perfume disso aqui. Isso aqui é, tipo, uma coisa de louco. E isso aqui, eu passo no meu cabelo antes de dormir. Quando eu acordo, isso aqui tá num perfume. E eu passo o dia inteiro com perfume e as pessoas me perguntam. Que perfume é esse? E eu falo que não é perfume. Que é o serum e as pessoas não acreditam. Então, assim, tá mais do que aprovada a linha de Argan. E todos eles vieram em pacotinhos assim, ó. Deixa eu tirar do zoom, porque senão ninguém vai enxergar nada. Em pacotinhos assim, escrito Coifer. Cosméticos profissionais. Aí tem um coisinho aqui de abrir e fechar, ó. Tá? E esse aqui é desse kit aqui que veio. Que veio o shampoo, a máscara e o serum. O serum veio numa caixinha. Muito amor. Olha só que amor. Muito amor. Aí ele veio aqui dentro. E eu já levei pra viajar. Já usei em cliente. Já usei em todo mundo. E todo mundo amou. Além dessa linha de Argan, da progressiva, da blindagem dos fios. Que é essa aqui, meio cobre. Ó. Aí veio o shampoo, o condicionador. E a máscara. É a campainha da minha casa, tá? Não é o telefone. E a máscara de tratamento dessa linha, ó. Tá? Então, foi essa. Também veio numa embalagem, assim. Linda. Muito amor. Recebi também a linha de Boabá. Umectante. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês que eu achei uma proposta muito legal. E a câmera tá focando e desfocando muito. Eu não sei se é por causa do movimento. Não sei. Tá? Vem o shampoo. Que tem... Que é pra cabelos mistos, cachados, crespos e secos. Aí tem proteção, couro cabeludo, vitaminas A, B, C, D. E, F. Tem umectação extrema, nove antioxidantes, sacos dos graxos e evita quebra. Aí vem primeiro. Você lava o cabelo primeiro com o shampoo. Aí depois você passa o umectante. E eu achei isso muito legal. E aí, junto com esse kitzinho de Boabá, veio outro reparador de pontas, que é o óleo de Boabá, umectante, regenerado. E aí controla o frizz. Ele é tipo o de argã. Tá? Então, vem também nessa caixinha. Aí agora vem esse reconstrutor capilar. E também é utilizado para retexturização. Aqui diz cupcake. Eu achei o máximo essa embalagem. Olha isso. Que máximo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou testar isso aqui. Eu vou fazer resenha em vídeo pra vocês. Como aplica, como é que funciona, qual é o resultado e tudo mais. Porque faz muitos anos que eu não faço... Não uso nenhum produto pra alinhar os fios nem nada do tipo. Então, né? Vou testar isso com vocês. E o cheiro disso... É, tipo... Incrível. É muito bom. Tá? Aí aqui diz que ele tem efeito antifreeze, redutor de volume. E para cabelos cacheados tem o controle e definição dos carros. Aí, gente... Tipo, a pessoa já achando que isso aqui era demais. Que era, tipo, muita coisa já. Eles simplesmente mandaram três potões de máscara. E eu fiquei, tipo... Meu Deus do céu. Que loucura. Aí, o primeiro que eu vou mostrar é essa máscara de chocolate com castanha do Pará, da Índia e a Argan. Tá? Então, é uma máscara de tratamento intensivo de cabelos que passam por processos químicos fortes, né? Então, ela hidrata e nutre os fios. Da Kuifer. Ó. Recebi a queratina cream, que é um tratamento intensivo. De cabelos que passam por processos químicos fortes, hidratando os fios. Então, ela é um creme puramente de queratina. E... O cheiro disso, gente... É um troço... Assim... Todos os produtos, todas as linhas da Kuifer têm uma fragrância, assim, muito única. E o meu noivo, tipo, desde os potes das tintas até aquela linha dos cabelos loiros, ele ama o cheiro daquilo. E eu também. Mas, ele adora. Quando eu uso o Kuifer no meu cabelo, ele já sabe que eu usei Kuifer pelo cheiro. Então, ó. Essa aqui é a máscara de queratina. Bem consistente também. E também recebi a máscara de... A máscara compacta de Boabá. Ela também é super, super... Deuça. E olha só. E aí, como se não bastasse tudo isso, eles fizeram a felicidade da criança. E enviaram nada mais, nada menos, que mais quatro tintas. Então, né? Tipo... Não sei se eles leram a minha mente, se eles... Né? Enfim. Eu recebi, então, essa azul Viking, que é um lançamento, que é um azul mais claro que aquele azul que eu... Que eu usei no outro vídeo, que eu misturei com verde. Ó. Ele é um azul mais... Um pouco mais claro que o Royal. Não sei se vocês vão enxergar, ó. Tá? Acredito que esse azul Viking fica bom num cabelo bem platinado, assim. Eles me mandaram essa cor... Essa... Essa cor, eu fiquei louca. Que é... A vermelha. Só que ele é um vermelho... Ele é um vermelho muito lindo. Olha só a caixinha, meu amor. Tá? E ele é um vermelho muito diferente. Olha... Ele é um vermelho que parece que sangue, sabe? Aí é assim, ó. A embalagem dele. E é muito amor. E o cheiro disso, gente. O cheiro disso é... Ah, coisa de louco. Me mandaram outro azul. Que... Aquele ali era o azul Viking. Esse aqui é o azul Viking. E esse aqui é o azul Sky. Ó, o azul Sky, ele é mais claro que o azul Viking, tá? E aí é assim, ó. Eu acho que esse azul Sky, ele é bom pra fazer tons pastel, sabe? Se você quer uma tinta, assim, pra... Pra fazer aquela coisa mais... Algodão doce. Eu acho que aquele azul é uma boa pedida. E me mandaram também a roxa. Que eu tô pensando seriamente em usá-la. Vai ser a primeira que eu vou usar. Ó. Que o nome dela é a Grape. Ela é assim, ó. Ele é um... Bem violeta, sabe? Ele lembra o fundo da... Violeta ginciana. Então, bastando, eu recebi também uma sacola enorme. Da Koefer. Olha só que linda. E acompanhando a sacola... Eu recebi nada mais, nada menos... Que uma Necessaire maravilhosa... Tipo, gritando cara de rica. Olha só isso. Telefone, gente. João e Vili. Alô. Quem deseja? Não, não. Esse número não é dela. Não, por isso. Ultimamente eu tenho recebido mais ligações por engano do que religações pra mim, hein? Então, olha só que coisa mais linda isso. É, tipo, maravilhosa. Ela é enorme. E aí dentro... Veio uma surpresinha. Mas assim, uma surpresinha. Eles mandaram 11 cores diferentes de glitter. E cada kitzinho desses vem com... Vem com um... Um fixador de glitter junto em cima. Vou fazer maquiagem com certeza. É... Coefer Make and Niles. Ou seja, isso aqui você pode usar tanto na maquiagem quanto nas unhas. E ganhei também um fixador extra. Ó. Que ele é tipo um... Um gel. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Olha, ele é tipo um... Um gel. Deu pra ver? E eu achei muito legal. Isso legal. E... Aí veio também um folheto. Na verdade veio vários, mas... Eu já coloquei tudo lá no salão, então... Né? Que daí é até legal pras pessoas saberem, né? O que que a Coefer tem e tudo mais. Eu não sei se eu falo errado se é Coefer ou se é Coefer. Mas... Enfim, se eu estiver falando errado, me desculpem. Mas... Então é isso, gente. E recebi, claro, né? Esse relógio maravilhoso. Olha isso. Lindo, 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 lindo. Já vai pro meu ateliê. Assim que eu boto a pilha, é claro. Mas... Sim, gente. Sem palavras pra agradecer a Coefer por tudo isso. Chorei mesmo quando chegou a caixa. Porque... Pra mim... É difícil acreditar que... Que eu consegui... Que eu me esforcei tanto e consegui... Como recompensa... Esse reconhecimento dessa empresa que eu gosto tanto. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A primeira resenha eu acredito que vai ser desse... Desse texturizador e reconstrutor. Tá? E... Já adianto que essa linha aqui é Mara. Ele já tá aqui assim. O shampoo e o condicionador. O shampoo e a máscara, no caso. E assim... Sério. Muito obrigada, Coefer. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?